É isso aí, começando mais uma live, né, de adoração a Deus e também oração poderosa, né, você que tá aí, né, passando por alguma situação difícil na sua vida, então nós estamos aqui para levar a palavra de Deus pra você e orar por você. Primeiro nós vamos cantar uns corinhos em nome de Jesus, né. Pisa no chão com coragem e com poder O poder de Jesus vai Satanás estremecer Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder O poder de Jesus vai Satanás estremecer Põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá Põe uma porta e outro no altar Põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá Põe uma porta e outro no altar Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder O poder de Jesus vai Satanás estremecer Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder O poder de Jesus vai Satanás estremecer Põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá Põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá Põe um na porta e outro no altar Põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá Põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá Põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá Põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá E com a sua cruz, o que tu precisa apontar pra Jesus. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peço salvador. Pois sem fé, sem amor, não pode agradar o Senhor. Esse louvor é nossa autoria, autoria de Tôdei Moreira e também da Raíssa. O povo vai cair aqui neste lugar, o povo vai cair aqui neste lugar. O povo vai cair aqui neste lugar. Satanás tem que sair pra nunca mais voltar. O povo vai cair aqui neste lugar. Satanás tem que sair pra nunca mais voltar. O povo vai cair aqui neste lugar. Jesus Cristo está aqui, hoje vai te curar. Jesus Cristo está aqui, hoje vai te curar. Jesus está te curando. Jesus vai batizar você neste lugar. Jesus vai batizar aqui neste lugar. Jesus Cristo vai batizar aqui neste lugar. Só você fica ligado, sua bênção vai chegar. Só você fica ligado, sua bênção vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos aqui, né? Louvando ao Senhor com os corinhos, né? Essa é a composição do Toninho Moreira e da Raíssa, né? E eu quero ver se eu consigo cantar aqui Apocalipse. Essa é a composição do Ibrahim Silva, né? E parceria com o Toninho Moreira. Vamos lá. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Cada dia que se passa, mais perto está ficando O livro de Apocalipse já está nos avisando Foi o apóstolo João que teve esta visão Quem não tiver o carimbo não se pode comprar pão Porque a besta que subir logo ela vai descer Vai pegar desprevenido todo aquele que não crê O número deste carimbo eu agora vou dizer É o nome que um homem vocês não vai entender Quem tiver este carimbo Jesus não vai te levar Se acaso não tem carimbo Jesus não vai te deixar O número deste carimbo vou agora pra vocês Quem não eu a escritura é 666 Cada dia que se passa, mais perto está ficando O livro de Apocalipse já está nos avisando Foi o apóstolo João que teve esta visão Quem não tiver o carimbo não se pode comprar pão Porque a besta que subir logo ela vai descer Vai pegar desprevenido todo aquele que não crê O número deste carimbo não se pode comprar pão O número deste carimbo eu agora vou dizer É o nome que um homem vocês não vai entender Quem tiver este carimbo Jesus não vai te levar Se acaso não tem carimbo Jesus não vai te deixar O número deste carimbo fala agora pra vocês Quem não leu a escritura é 666 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 Quem não leu a escritura é 766 Quem não leu a escritura é 766 Eu creio que ele vai parar pra ver Que ele está aqui neste momento E vai estar ai com você também Com certeza se você prestar atenção nas palavras do louvor e crer que Jesus pode estar ai com você Com certeza ele vai fazer grandes coisas na sua vida Vai fazer transformar a sua vida Vai, muitas vezes, se você estiver enfermo, Jesus pode te curar neste momento. É só você ficar, prestar atenção e crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, aqui nós estamos neste momento, levando a mensagem do Senhor através do louvor. E quero que o Senhor Jesus possa visitar a sua casa, pode visitar a sua vida agora, para a glória do nome dEle. É que o Senhor Jesus venha receber o nosso louvor e você que está aí acompanhando também, que o Senhor Jesus pode estar ao seu lado, dando a bênção que você precisa, entendeu? E que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus e agradecer a você também, que está aí assistindo a essa live. Deus que te abençoa, continua abençoando você e a sua família. É isso aí, né? Foi a pastora Raíssa, né? Que trouxe essa mensagem aí, né? Eu quero falar para você, você que está aí enfermo, você que está passando por situação difícil, até mesmo perseguição, né? Hoje, nesse mundo, tanta perseguição, né? Em cima das pessoas que é de Deus. Eu quero falar que Satanás está amarrado e destruído pelo poder do nome de Jesus. Quantas pessoas estão dentro da igreja praticando o mal, praticando aquilo que não provém de Deus. As pessoas não têm revelação de Deus. As pessoas até mesmo, Deus fala com as pessoas e as pessoas entram no ouvido e saem no outro. Onde acontecem tantas coisas ruins neste mundo. Porque você está dentro da igreja, está louvando a Deus, está falando a palavra de Deus, mas não está vivendo aquilo que Deus mandou você viver. E por isso está acontecendo tantas coisas ruins neste mundo. Então, eu quero fazer uma oração, fazer uma oração para que Deus venha quebrar todas essas correntes de Satanás, todas essas correntes malírias que têm destruído muitos cristãos, até mesmo aqueles que não são cristãos, né? Tantas coisas acontecendo nesse mundo, quantas coisas acontecendo nesse mundo, por quê? Falta de vigiar. Você não está vigiando. Você não está vigiando. Você não está orando. Você não está buscando a Deus. Você quer levar a palavra de Deus. Você quer levar a mensagem de Deus de qualquer jeito, no pecado. Então, Deus não aceita isso. Então, eu quero falar para você, conserta com Deus, ainda hoje, porque Deus tem bênção para você. Se você fazer a vontade de Deus, Deus vai te livrar de todo o mal. Mas se você está andando fora do caminho de Deus, sair debaixo das asas dele, você pode quebrar a cara e pode acontecer coisa ruim com você. Porque só nós temos proteção quando nós estamos debaixo das asas do Senhor. E muita gente sai debaixo das asas do Senhor. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Deus, neste momento de oração, oh Pai, visita cada um, oh Pai, que vai ouvir esse vídeo, né? Assistir esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar cada um, oh Pai, curando o dedo alto da cabeça, a planta dos pés. Pai, arrancando todas as impermidades, oh Pai, todas as impermidades, vem do alto da cabeça, a planta dos pés, oh Pai. Toda corrente maligua, oh Pai, toda obra de Satanás seja caída por terra. Eu vou amarrando, eu vou encorrentando agora toda obra de Satanás agora. Quebrando todo o laço, todo o laço maligno, tudo aquilo que Satanás tem preparado para você, para poder te laçar, para poder te destruir. Mas neste momento de oração, está quebrada toda essa corrente maligua de Satanás. Eu amarro todo o poder das trevas agora. Neste momento de oração, Deus vai visitando a cada um neste momento, oh Pai, que está assistindo esse vídeo, oh Pai. Vai tocando os corações, vai curando de todas as impermidades, vem do alto da cabeça, a planta dos pés. Seja lá o problema que tiver na sua vida, Deus vai destruindo agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás tem destruído tantas vidas, mas neste momento está amarrado, agora destruído pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deus vem abençoar as mulheres, oh Pai, do mundo inteiro, não só do nosso país, mas vem abençoar, Pai, cobrir com o teu sangue, cercar com o teu poder, brindar com o teu poder, oh Pai. Para que Satanás caia por terra, em nome de Jesus Cristo, eu expulso todo esse mal, que saia e saia da vida de cada um agora, as criancinhas, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Você que está aí do outro lado, dá uma salva de palma para Jesus e receba a vitória. Jesus está te dando a vitória agora, em nome de Jesus. E agradeço vocês de coração.